O que? Olha assim, olha! Olha! Olha o último! Olha! Olha! Olha a renda! Olha o que foi sububto! Olha isso aqui, olha! Olha o que é que eu estou... Eita, eita, olha, um quilo de bolinha, eita, eita, olha aqui mais, tá, 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 olha, corta a bolinha, toca aqui, toca aqui, toca aqui, vai, toca aqui, olha, ae, rapaz.